Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 3 da disciplina D Anatomia e Fisiologia 2. Nesta unidade aprenderemos sobre a anatomia do sistema genital masculino e feminino e sistema linfático. Vamos conhecer as estruturas que compõem o sistema genital e reprodutor masculino. Entenderemos o funcionamento do sistema genital e reprodutor masculino. Também vamos identificar as estruturas do sistema genital e reprodutor masculino. Vamos memorizar as estruturas do sistema genital e reprodutor masculino e seu funcionamento. Também vamos conhecer as estruturas que compõem o sistema genital e reprodutor feminino e entender o funcionamento do sistema genital e reprodutor feminino. Vamos identificar as estruturas do sistema genital e reprodutor feminino e memorizaremos as estruturas do sistema genital e reprodutor feminino e seu funcionamento. Quanta coisa, não? Gostou do tema? Você está preparado para aprender mais?